E como é que você faz? Porque você trabalha hoje, né? É, na ferrovia. Você trabalha... Na ferrovia. Ele é ferroviário. Ah, é. É da hora que eu trabalhei lá. É legal. É legal. Como é que você faz pra você conciliar? Nas folga. Caramba, mano. Nas folga. Mas tô com certeza que se eu pedir um... Ah, o cara não, faz um desse aí pra mim e você vai me entregar em quanto tempo, mais ou menos? Depende, se for uma miniatura que eu já tiver pré-pronta, que for só pintar rápido. Agora, se for uma miniatura que eu vou ter que remodelar, você vai fuder a minha vida. Mas você não tem. Você tem que fazer ela do começo lá e pá, não tem, eu vou começar. Aí você vai me fuder, porque aí... Mas é o quê? Um mês demora pra fazer isso? Bem mais. É mesmo? É porque, assim, é que eu sou muito chato. Você vê pelo nível da pintura agora. Se você pegar um trabalho meu de uns três anos atrás, dava até medo de olhar. Mas hoje, como eu evoluí, então eu prefiro, eu pretendo te entregar uma coisa o máximo de perfeição possível. É uma miniatura que vai durar tempos e tempos. Que nem aqui, ó. Se você molhar aqui, não dá nada. Você pode tacar ela na água que a miniatura vai continuar intacta. Já essa daqui de papel, não. Ah, entendeu. Só que hoje você visa, hoje, pra você melhor, o que mais sai. É, são os que mais saem. Então, caso alguém venha e, tipo, fale, vai, sei lá, falar um Celta, por exemplo, vai, nada a ver. Você faz. Então, mas o que que acontece? O Celta, ele vai cobrar X valor. Porque é o que eu tô te falando. O meu gosto pessoal não tá em jogo. Isso é uma empresa. Entendeu? Então eu tenho que focar no que eu sei que vai vender. Entende? Não, é que eu tô achando aí que teve uma contradição. Porque você falou pra mim que você gosta de vender por causa de uma história. Sim. Depois você fala, não, não, é melhor vender o que mais vende. Então não é uma história. Sim, hoje, o que que acontece? Eu priorizei os mais antigos. Que conta mais a história. Que é o meu público. Que é o que mais me procura. O que me procura pra fazer modelo novo é essa geração mais nova. E quando eles me procuram... É mais os antigos que te procuram. Nossa, é muito mais. Que eu conto mais a história. E é o que eu mais gosto também. Mas também não é o que eu coloco em jogo. É o meu gosto pessoal. Que nem eu. Eu nunca imaginei que eu ia fazer articulado. Que eu ia fazer diesel. Eu só fazia trolibus. Hoje em dia... Hoje o campeão é o articulado? É o articulado. O Articulado. O Vitória também. O que o povo gosta tanto do articulado mesmo? Cara, eu não sei. Se eu fosse querer um... Acho que seria o bi-articulado. Essa sanfona aqui deu um trabalhão pra desenvolver, ó. Aqui você pode... Nossa, velho. Por que, cara, a sanfona? Aqui é... Qual o material? Napa. Ah, de Napa. De Napa. Aqui, ó. Você pode tacar. Você pode fazer o L aí. É a vontade, né? É porque aqui... Essa sanfona faz o mesmo movimento que de verdade, ó. Meu, é muito... É muito da hora, cara. Pegando pra ver assim. Eu aprendi a fazer isso aí, Guilherme. Então, ele dá aula. Como é que você faz aí? Como é que você monta as turmas? Então, as aulas que eu fazia era por videochamada. Sempre quando eu ia mont... Sério? É, eu ia montando a miniatura. Aí tava lá uma galera e eu ia falando, ó. É assim, 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 assado. Olha a porta, velho. Então, essa daí foi uma miniatura reestilizada. Que da hora, velho. Não fiz ela 100%. Não dá pra pôr um motorista aí, não? Na frente? Tipo essa criatura aqui. Ah, é só modelar uma bolinha e colocar aí. Uma bolinha que eu sutiã. Se eu fosse comprar... Olha o tamanho do... Um molde desse aqui que eu não... Um molde dessa criatura aqui. Sabe que vai muito gesso? Pai dele fez um bonézinho pra ele. Cinco metros de pano. Tá difícil o boné. Jesus. Você já fez algum trem? Já. Já. É difícil ou... Já vi não, tô fazendo. O que eu quero saber é como é que você consegue... Você faz por etapas? Primeiro é a parte da frente. É, etapas. Por exemplo, esse Vitória aqui, ó. Esse aqui foi o que fiz. Esse aí foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui? É. Eu modelei ele na placa de PVC. Primeiro eu desenhei ele. Eu... Olhando mesmo? É, por fotos. Esse aí, se não me engano, é um Volvo. É, um Volvo. Eu tentei fazer um Volvo, um B58. É, primeiro eu vi várias fotos de vários ângulos. E aí fui redimensionar na escala. Não sei se vocês entendem de escala. Eu acho, se não me engano, hoje tem um site da Sephora do Transporte que mostra todas as escalas. Não tem? Então, essa daí é a escala 1,50. Que é o que eu trabalho, que é o que eu gosto. É a escala 1 por 50. E aí... Eu fui... Aí eu desenhei ele na placa de PVC. E fui cortando com uma retífica. Aí fui cortando e fui moldando, fui colando. Até dar o... Caramba, meu. Meu, que trabalho. Você acha que dá trabalho, né? Dá. Dá trabalho. Dá trabalho. É. É muito trabalhoso. E assim, esse aí, por ser o primeiro... Tem que ter paciência, né, cara? Você tem que ter paciência. É. Você falou tudo agora. Tem que gostar. Você tem que gostar. Senão não adianta, irmão. Você tem... Não é simplesmente você pegar e falar, vou montar. Vou ganhar dinheiro com isso. Não adianta. Se você não gostar, você... Você fala, eu quero ganhar isso nada. Você joga pro lado e já era, né? Não, eu acho da hora, mas eu acho... Eu acho mais da hora vender. Ah, mas então. Mas pra você vender, você tem que construir. E aí? Cadê? Cadê?